Fui chegando e chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração tá de no golpe e foi pra lona Tão cor de mim, minhas bebidas e a farra, só consigo pensar em serenata Se a mara se for brega, me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é soma de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é pomocinha, pomozão, eu sei que é brega Me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é soma de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é pomocinha, pomozão, eu sei que é brega Ele chegou na voadora e o coração tá de no golpe e foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra, só consigo pensar em serenata Se a mara se for brega, me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é soma de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é pomocinha, pomozão, eu sei que é brega Me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é soma de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é pomocinha, pomozão, eu sei que é brega Vem, se a mara se for brega Me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é soma de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é pomocinha, pomozão, eu sei que é brega Meu Deus do céu, que lindo! Alô diamante, alô cipulhu, alô bachil, alô bachil, alô bachil, alô bachil Alô diamante, alô bachil, 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 E quase, juju, 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 ju Esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte Puxa de tudo Imágica Puxa de malé Puxa de malé Pode beijar na boca aí Pode sim Puxa de malé Eu não imaginava te encontrar com o outro que cantou E muito menos tiver te encontrado com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você anda pelo outro Beijando como nunca me beijou Pode é que eu Beijarissements Puxa de malé